Vem, meu bem, a família é boa, vamos ao samba lá no Morro da Gamboa. Vem, meu bem, a família é boa, vamos ao samba lá no Morro da Gamboa. A família é séria, se você não tenha medo, o samba é lá na casa do seu pinto de azeredo. A família é séria, se você não tenha medo, o samba é lá na casa do seu pinto de azeredo. Vem, meu bem, a família é boa, vamos ao samba lá no Morro da Gamboa. Vem, meu bem, a família é boa, vamos ao samba lá no Morro da Gamboa. E o malandro, que é mesmo da coroa, vai dizendo ao mundo inteiro, a família é muito boa. E o malandro, que é mesmo da coroa, vai dizendo ao mundo inteiro, a família é muito boa. Vem, meu bem, a família é boa, vamos ao samba lá no Morro da Gamboa. Vem, meu bem, a família é boa, vamos ao samba lá no Morro da Gamboa. Vem, meu bem, a família é boa, vamos ao samba lá no Morro da Gamboa. Obrigado.